O bagulho é tomar uma gelada, comer uma carne, bota aquele podcast aí do DJ Igor da Chumbada Esse tá afiado porré, esse tá afiado E ela é paz, ela é mais, ela é só lazim, ela é tudo que um bom malandro quer ter Ela é mais, ela é jaz, tá voraz, ela é racional e curte um racionais Ela é tipo adonita, só que ela é mais gostosa, de calça em rosa Ela faz um bagulho bem doido, quadradinho de oito horas Olha o Thiago da TS, Multimarcas, tamo junto A boca vai, catou todas as coisas dela e fugiu pros pais, casou, trinca, transa Casou, calou, acabou, contou, só te querendo, desgraçada Olha a cara de safada, olha o desenho, olha a cara de tarada Ela é o que é o Davi, predelo louco, maldecide, mana Vamo que vamo, vamo nesse Manda o combo pro mano R7 Sabe da festa, tá amassada, tá chumbada É o bicho, é o bicho rapaziada Só começando mais um podcast, valeu Podcast 008, na voz sou mesmo, DJ Igor da Chumbada Quem quiser contratar, valeu Só acionar lá, ó O Jefferson Martins 974491441 Só pra lembrar rapaziadinha também, valeu 17 de outubro, vai rolar minha social lá no Varandão Só brotar, pra quem não sabe onde fica é lá no Porto Velho Vem trazer uma participação especial pra você, valeu E aí Anitta, passa a visão Pega, vamo que vamo hein Vamo começar de abertura logo após o Coru Come Caralho Aí, sente o peso da abertura do DJ Igor da Chumbada, caralho Puta que pariu As mulher tão ficando maluca, porra Tão saindo como? Com a xereca toda molhada Caralho DJ Igor da Chumbada tocando, mano A xereca delas parece até que vai pro lado short Papo reto Olha como é que elas ficam Com a rebolação, filha da puta Puta que pariu DJ Igor da Chumbada pra caralho Bratoc da putaria Sente o clima da abertura, porra Tá ligado? Aumenta o volume, aumenta o volume Aumenta o volume, porra Escuta, escuta Sente a potência, a potência, a potência Olha aí Valeu, DJ Igor É a trava da Chumbada naquele fake Gosta da zona do azeite Olha aí Puta que pariu A botar pra estalar, né putão Tá ligado? Pra concorrência, nós nos quenta a cabeça Eu quero aqui se foda e meu pau cresça Esse é o momento pra todos Vamo que vamo hein É o momento pra todas gostar Agora tá começando Tu vem pra cá pra sentar na piroca O couro vai comer, vamo nessa Hoje eu duvido que ela não goza Joga a buceta na pica do chefe Eita piranha que o bagulho é lua Valeu Giovana, valeu Júlio Todo Ô mulher, você forte e gostoso Valeu Varane Na piroca Vai voltar só pra sentar de novo Você vem pra sentar na piroca Vai voltar só pra sentar de novo O TH é psico E na favela come várias novinhas Várias novinhas Hoje aqui na Chumbada Tu vai ter o que merece Hoje aqui na Chumbada Vai aquecendo mulher vai aquecendo Vai aquece, vai aquece, tua xereca nos pivete Vai aquece, mulher, tua xereca nos pivete Vai aquece, tua xereca nos pivete Vai aquece, mulher, tua xereca nos pivete Tchau, oca é tricic, oitão é tricic, o postura é tricic Vem na favela, comem varanhovinha, varanhovinha Vem na favela, comem varanhovinha, vazanhovinha Eu sei que tu quer fugir, então para de sete E Diego vai te pegar mulher, então para de sete Vai aquece, vai aquece, tua xereca dos pivete 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 Menina louca, vejo o baile para pra te ver Tu rebolando, sentando, cheio de prazer Louca menina, safada, descontrolada Que quando dança enlouquece a rapaziada Louca menina, safada, descontrolada Que quando dança enlouquece a rapaziada Pau te acho, pau te acho, pau te acho Vamo que vamo hein Qual te acho, qual te acho, qual te acho, qual te acho Vamos que vamos, esse é o pique, valeu Pode esplanar pra geral Tá na pista, podcast 008 Vamos que vamos, vamos nessa É isso mesmo, é o rei da putaria Menina louca, hoje o baile parou pra te ver Tu rebolando, sentando, sem esse prazer Checa a menina, safada, descontrolada Que quando dança enlouquece a rapaziada Ela quer fingir na condição, a novinha se derrama Na onda da cachaça, a novinha se arrega Movimenta, 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 tereca piranha Movimenta, movimenta, tereca piranha Movimenta, movimenta, movimenta tereca peranha Movimenta, movimenta, movimenta tereca peranha Esse é o ritmo do bom de todos, mulher você fode gostoso Você vem pra sentar na piropia, vai voltar só pra sentar de novo Esse é o ritmo do bom de todos, mulher você fode gostoso Você vem pra sentar na piropia, vai voltar só pra sentar de novo Então vem sentar devagarinho Vai sentar né, não vem, e mulher, devagarinho Ô, ô, que novinho, deixa eu te enlouquecer Eu vou rebolar pra não tá mais mim Ô, que novinho, tamo junto Que ser, eu vou rebolar pra não tá mais mim Esqueci Nesse momento pra ter da gostosa, tu vem pra cá pra sentar a piroca Virou costume e ela já sabe, hoje eu duvido que ela não gosta Nesse momento pra ter da gostosa, tu vem pra cá pra sentar a piroca Virou costume e ela já sabe, hoje eu duvido que ela não gosta Tu fica toda feliz, quando eu te boto de baixo O céu tá rindo, tu faz a fácil Se eu te pegar, te faço chegar ao grave Se eu te pegar, te faço chegar ao grave Tente aí treta, atente aí treta O ego tá te ligando pra ouvir dar a buceta Tente aí treta, atente aí treta Se ajeita rapidinho, dá um pulatina Tente aí treta, atente aí treta O ego tá te ligando pra ouvir dar a buceta Tente aí treta, atente aí treta Tente aí treta, atente aí treta, atente aí treta, atente aí treta Caralho, porra! Caralho, porra! Caralho, porra! Caralho! O ego tá chupada tocando, man A xareca delas parece até que vai pular no short Papo reto! Olha como é que ela chuta! Não fazia o quê que tu quer, te desce em cima do Então prepara esse garoto, que hoje eu vou sentar pra tu Eu balo com o bumbum, deslizo com o bumbum Eu desço com o bumbum, vou jantando com o bumbum Eu balo com o bumbum, deslizo com o bumbum Eu desço com o bumbum, vou jantando com o bumbum Pois a tropa da chuva da gente começa a pirar Então vem, você te ensarrega Ô navinha tá chumbada, sei que você tá tarada Esfrega, você tá na brega, você tá na brega, você tá na minha vara Esfrega, você tá na brega, você tá na brega, você tá na minha vara Tá presente e tá chumbada, fazendo cara de louca Ela olha o DJ Igor, fazendo cara de louca Um, dois, três, é bola na rua Senta na rua Senta na rua Ela quer vento na condição, a novinha se derrama Na onda da cachaça, a canavinha se arreganha Movimenta, movimenta, movimenta a direca, piranha Movimenta, movimenta, movimenta a direca, piranha Vem, vim xeré, vem pra chimbacite, porque o bode não pede Vem xeré, vem xeré, vim xeré, vem xeré, vem xeré Na treta do índio Hoje vai chover piranha Na treta do índio Hoje vai chover piranha Arreganha, 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 arreganha Na chumbada é um perigo Hoje eu vou acabar contigo Hoje eu vou acabar contigo Na chumbada é um perigo Hoje eu vou acabar contigo Hoje eu vou acabar contigo Foi no beco, foi no beco No beco da chumbada Foi no beco da chumbada Que teve prostituição Mas no índio pegou ela Muito bota e bolada Soca a bocada, capuca a bocada Soca a bocada na série com a tela Soca a bocada, capuca a bocada Soca a bocada na série com a tela Soca a bocada, capuca a bocada Soca a bocada na série com a tela Soca a bocada, capuca a bocada Soca a bocada na série com a tela Foi no beco, foi no beco No beco da chumbada Foi no beco, foi no beco No beco da chumbada Cê manda um beco na chumada, cê que teve prostituição Cê manda um índio, cê goela, cê muito puente, cê ladrão Cê manda um índio, cê goela, cê muito puente, cê ladrão Cê gosta nela, cê chinela, cê tá chavada, cê radela Ela, cê cadela, cê tá no cadeiro dela E se ficar, cê coxá, cê é uma pizzera com ela E se ficar, cê coxá, cê é uma pizzera com ela Hoje tá rola, hoje tá rola Hoje eu vou ser merquela até a cama quebrar Hoje tá rola, hoje tá rola Hoje eu vou ser merquela até a cama quebrar Júnior filha tchá puxa, o índio começa a pôr Júnior filha tchá puxa, o índio começa a pôr Júnior filha tchá puxa, o índio começa a pôr Que uma novinha linda Que mora aqui no lado Tá cheia de papino Bumbum gostosão Corpo sedutor Foi por isso que o doguinha se encantou Vem e brota aqui na base Vamos fazer sacanagem Sei que você tem vontade Então senta o pento, 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 pento um pouquinho Senta amor, senta amor, senta amor Senta mocinha, senta mocinha Senta mocinha, senta mocinha Senta amor, senta amor Senta mocinha, senta mocinha Senta mocinha, senta mocinha Oh piranha você quer fuder, oh piranha começa a sentar Mata sua vontade com a tropa do T.A.K. Oh piranha você quer fuder, oh piranha começa a sentar Mata sua vontade com a tropa do T.A.K. Mata sua vontade com a tropa do T.A.K. Eu quero vencer hoje, eu quero sentar hoje, eu quero fuder hoje, eu quero te dar Quero dar, quero dar, quero dar Tanta pica outra vez, não quer mais ir embora Tapa, tapa, da chambada, ela já dá toda hora Tapa, tapa, da chambada, ela já dá toda hora Tapa, 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 tapa Tapa, 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 t Vamos que vamos Desigão da Brasília Tamo junto Eu, porra, eu te dirigo Eu te desigão da Brasília Os famosos operadores de concreto E por moro onde eu te roubar Na Brasília tu ganha pau Na chubada tu ganha pica Na Brasília tu ganha pau Na chubada tu ganha pica Toma leite, toma leite Toma leite, toma leite Terequita Tentei e goza chubada Só chachota ele e queça Desigão da Brasília Só chachota ele e queça Toma leite, toma leite Toma leite, toma leite Toma leite, toma leite, toma leite, tira Pois os criaduras íntimos, só me amaçam Tu não sou no pai, não tem ninguém Vai liberar, vai liberar Libera pardo no vinho, cozinha xereta Vai liberar, vai liberar Libera pardo no vinho, cozinha xereta Vamos na viagem, na chupada Desce, sobe, perdi pela porta Vamos na viagem, na chupada Desce, sobe, perdi pela porta Só vai sentar, ela vai guicar Muita louca, sem defina Só vai sentar, ela vai guicar Muita louca, sem defina Eu vim, eu vim trachumada, procura de trachumada Eu não curto o compromisso Porque isso não leva nem Então sarra, 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 sarra Que hoje eu tô safado Então sarra, 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 sarra Que hoje eu tô safado Tô querendo te ter Tô necessitada da sua pirota Quero e não quero Hoje você é meu Tô daquele jeito que você gosta Eu gosto quando tu vê Você bolando por cima da minha pica Vai finina Eu gosto quando tu vê Você bolando por cima da minha pica Vai finina Vai finina Quebra por cima Quebra por cima Quebra por cima Quebra por cima Você bolando por cima Você bolando por cima Você bolando por cima Eu de fogo não tenho nada Vamo que vamo mure Eu de fogo não tenho nada Menina Vamo que vamo me Vamo que vamo que vamo me Algo que vamo que vamo Eu sinto na pica, na pica, eu sinto na pica, eu sinto na pica, eu sinto na pica Vou embora pra minha casa e no meu ponto vem sentar Já sei, já sei, já sei, já sei, tá querendo me dar A novinha linda que mora aqui do lado Tá cheia de papinho, tá que cê sabe Com duas razões, o corpo se acertou Por isso que o joguinho assim cantou Vem e brota aqui na base Vamos fazer sacanagem Sei que você tem vontade Então, pento, pento, pento Vai sentando, hein? Pento, 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 pento Tento, pento, 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 pento Tento, pento, 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 pento Muito, muito, muito cuidado com elas, menina da choca, elas são perigosas Tenta, pento, 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 pento E Daiane, tamo junto hein, vamo que vamo é ser novo Eu vou sentar no meio da pista, eu vim pra te fazer gozar Bota a pica vai, tira a pica vai, bota a pica vai Eu vim pra te fazer gozar, bota a pica vai, tira a pica vai Bota a pica vai, bota a pica vai Não tem jeito, não tem jeito, igual catuca só a buceta chupando o seu peito Não tem jeito, não tem jeito, eu como só a buceta chupando o seu peito Não tem jeito, não tem jeito, não tem jeito, não tem jeito, eu como só a buceta chupando o seu peito Como sabe, você tá chupando o seu peito Eu vou chupando pra você DJ Igor, vou te dar prazer Eu vou chupando pra você DJ Igor, vou te dar prazer O DJ Igor é que cico Tinha chupada com de vara novinha Vara novinha Quando ele solta o tambor Ela necessita e desce-lhe molhadinha 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 Tô resolvendo pra você Toma a vida de te enlouquecer Você é gostoso e me dá pra ver Que você me tendo pra me enlouquecer Tô resolvendo pra você Toma a vida de te enlouquecer Você é gostoso e me dá pra ver Que você me tendo pra me enlouquecer Tô de lança na mão Já puxei, tô embrasadão A mulher falou que hoje eu tô pique putão Hoje eu tô afim de engravidar por tiane Hoje eu tô afim de engravidar por tiane Deus cria da Belmiro Que senta pros traficantes Vai sentar pros cria da Belmiro, mulher Eu vou no clima da balinha Já tô doida pra sentar Sentar E quando eu empinar a bunda Pode começar a sarrar Vou lançar a sarrar aqui que sarrar aqui é de bandido Vou lançar a sarrar aqui que sarrar aqui é de bandido Vou lançar a sarrar aqui que sarrar aqui é de bandido Vou lançar a sarrar aqui que sarrar aqui Caralho é de bandido Fura a lata na mão Desde já vim tô pesadão Que que é isso? Olha o meu cordão Combinou a berra de anjão Tô de lança na mão Já puxei, tô embrasadão Que que é isso? A mulher falou que hoje eu tô pique putão DJ Igor tá afim Tinha vida putiane TH aqui tá afim Tinha vida putiane O Taú Clay tá afim Tinha vida putiane Se vim se achando até que senta buscha a ficando Se vim se achando até que senta buscha a ficando Cê não para, o ração não para Cê tá engessando de cura lá Cê jorra já ampara, o motocé não para Cê tá engessando de cura lá O Igor não para, o Igor não para Cê tá engessando de cura lá Irmãos, esse aí é o Thiago Silvestre O pai da facção Vitória na guerra Bixoitão que tá afim Tinha vida putiane O ratão que tá afim Tinha vida putiane O Jorge tá afim Tinha vida putiane Motoboy que tá afim Tinha vida putiane Se vim se achando até que senta buscha a ficando Tinha vida putiane Se vim se achando até que senta buscha a fia Che, fa, 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 fa Tipo, doida doita, lança na mão Tipo, doida doin, bota na mão Kabibê, quem tem mais? Na puta, a trova da chumbada A trova da cavalo, selvagem Qual é o dano a portidores? Valeu mano, Breno! Dom, caralho, me secondary Valeu mano, pregooo! Tamo junto, putamo! Quero jozgataro, f�s, jabão Ta Boom, calador, f�s, jabão O mundo tá no ruído, o mano um idiou Mas que ele quer dançar Então vem, vem de amor Quais querem o próprio topador Então vem, vem de amor Quais querem o próprio topador Tô, tô, tô necessitada Tem que sentar, 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 sentar Na tua piroca que é hoje Tem que sentar, sentar, sentar Na tua piroca que é hoje Esse é o momento pra ter da gostosa Tu vem pra cá pra sentar na piroca Vira costume que ela já sabe Hoje o duvido que ela não goesa Joga a buceta na canca do chefe E pra piranha que eu vejo a mulher luz Esse é o ritmo do bonde todo Ô mulher você fode gostoso Você vem pra sentar na piroca Vai sentando vadia Você vem pra sentar na piroca Vai voltar só pra sentar de novo Você vem pra sentar na piroca Vai voltar só pra sentar de novo Sarradira, suas piranhas, muito louco de esclato Se a senhora é big, no traficante Na base tem uma piranha gostosa Que senta que cachorro vai ter bola Esse é dano, só que é vinte e seto horas A rebra pena vai tomando da hora Na base tem uma piranha gostosa Que senta que cachorro vai ter bola Esse é dano, só que é vinte e seto horas A rebra pena vai tomando da hora Valeu meu mano Brian, valeu Ingrid Helena E Tais Souza tamo junto Vamo que vamo é Danie Vamo de brava, vamo de brava, vamo de brava Que nois faz o estruso, tá rendendo pra nós Acho que a vida é louca, acho que é do crime Esse aí é o Tiago Silvestre, o céu vai pra mim Mas ela não é na guerra, não dá do papo o resto Nós é máquina porra, máquina de fazer certo Hoje nós vai fuder, vai ter ter espelho no teto Hoje nós vai fuder, vai ter ter espelho no teto Tô querendo te ter, tô necessitada da tua piroca Quero, quero hoje temer, tô daquele jeito que você gosta Ô piranha, você quer fuder? Ô piranha, comece a sentar Mata a sua vontade com a tapa do Tiago Ô piranha, você quer fuder? Ô piranha, comece a sentar Mata a sua vontade com a tapa do Tiago Eu vou sentar no meio da pista, eu vim pra te fazer gozar Bota a pica vai, tira a pica vai, bota a pica vai Eu vim pra te fazer gozar Bota a pica vai, tira a pica vai, bota a pica vai E encaixa, e encaixa Que delícia de buceta, tô vendo ela totinha Tá de frente com os amigos, que são dessas jerequinhas Tamo junto, é jerequinha Puta aqui, tá chumbada, no foco da putarinha Se você tiver vergonha, pode vim com a amiga Se você tiver vergonha, pode vim com a amiga Ela foge no bico, ela foge na rua Ela foge no bico, ela foge na rua É o som do Didiigo, ela não liga pra forra nenhuma Ela foge no bico, ela foge na praça Os cria das chumbas, vai te deixar da raça Os cria das chumbas, vai te deixar da raça Eu vim pra chumbas Eu vim pra chumbas Eu vim pra chumbas Eu vim pra chumbas E dentinho Tamo junto E biscoitão e cromadão Vamo que vamo, hein Eu vim pra chumbada à procura de cachorra Eu vim pro escadão à procura de cachorra Tais dessa vida Essa é brabo Tu só imaginava Deitada na cama fria Sem querer sair de casa Eu não curto compromisso Porque isso não leva nada Eu não curto compromisso Porque isso não leva nada Pronta na chumbada Eu te como daqueles reis Pronta na chumbada Eu te como daqueles reis Satisfação é o biscoitão O chefe do crime perfil Satisfação é o biscoitão O chefe do crime perfil Teste novinha Senta pra valer Se sinta essa vontade No escadão A hora é essa Pro, 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 madão Tem liberação de tcheca Pro, 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 madão Tem liberação de tcheca Vai, 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 vai libera Vai, libera Aê, o afronto é de verdade Vai começar agora Solta a bozinha Vai, libera Vai, libera Libera para o novinho Cozinha direta Libera para o novinho Cozinha direta Libera para o novinho Cozinha direta Ela capricha por cima Ela é esperta Já tava de puta Ela capricha por cima Ela é esperta Já tava de puta Vem, vem Use a tropa toda Que te deixou de cadeira de honra Vem, vem Use a tropa toda Que te deixou de cadeira de honra Então sarra, 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 sarra Só que hoje eu tô safado Ela falou que queria putê Vem, 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 vem Ela falou que queria putê Vem, 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 vem Joga a série aqui a poça Bada rola Senta com o poça Joga a série aqui a poça Bada rola Senta com o poça E eu acho que esse aí é o Thiago Silvestre Ele, o Fai da faça Chega pra mim Vice-Joga-Você-da-Brab 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 Nosso marido escatão Santo no ouvido Que eu gosto de escutar Chega 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 Salfadinha Santada Aquele Ele 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 Passou Ele Passou Ele Passou Ele passou, sarrou e até que eu gostei Tava na onda, então nem me preocupei Eu vou aproveitar que o Igor está louco Vou passar por ele e eu vou sarrar de novo Ela fode na onda, vinha, ela fode na onda Adoro fudir na onda do bagiado Vem sarrando, vem sarrando, vem sarrando Que assim eu tô gostando Pensa rando Pensa rando Pensa rando Assim eu tô gostando Você se você está em mim Você se você está em mim Você se você está em mim Vem desse jeito que eu vou Sarrando, sarrando, sarrando em você Vem desse jeito que eu vou Sarrando, sarrando, sarrando em você Ei, que eu quero logo Te fazer gozar Matar o avião, ser Brian Pra tocar É eu que vou mandar Apaga a luz, deitar na cama E relaxar Ei, que eu quero logo Te fazer gozar Matar o avião, ser Brian Pra tocar É eu que vou mandar Apaga a luz, deitar na cama E relaxar Gostou da pegada Me fez um boquete Já tô viciante Se te toma, fecha, fecha Gostou da pegada Me fez um boquete Já tô viciante Se te toma, fecha, fecha É vinte e vinte e quatro horas Na preta, as mães e a cama Vinte e quatro horas Na preta, as mães e a cama O DJ Igor, haha, é tom de cama O DJ Igor, haha, é tom de cama Ela foge no beco, ela foge na rua Ela foge no beco, ela foge na rua É o som do DJ Igor Ela não liga pra sua nenhuma Ela foge no beco, ela foge na praça Foge no beco, ela foge na barra As crianças chumbadas Vai te descatar Dois cria da chumbada Dois cria da chumbada Vai te descatar Vamo nessa, vamo nessa Vem de janeiro Putaria, goste, amo daquele jeitinho Putaria, goste, amo daquele jeitinho Aí É putaria DJ Igor, tá chumbada Se o moleque tá demais Putaria, sim, morre ação É putaria Novinha quer se envolver Me deixando testicado Fica de quatro aqui na Brasília E eu digo, sai caralho Fica de quatro aqui na Brasília E eu digo, sai caralho É da caralho, caralho, é da porra É da caralho, caralho, é da porra Sou safado, sou caixão Gosto muito de uma roupa É da porra, caralho, caralho É da porra, caralho, caralho Adoro fudir Na onda do passeado Adoro, adoro fudir Na onda do passeado Toma refletaria E adora fuder na treta Hoje aqui na chumbada Tu vai dar a noite inteira Mulher Vai sentar na rua Mulher Vai sentar na rua Até hoje Que tu dá pra chupar toda Até hoje Que tu dá pra chupar toda Meio da prostituição No baile tá chumbada As piranha chegam aqui E quer jogar na cara Ô piranha, tu tá com tensão? Ô piranha, você quer combate? Mataste a vontade Com os cavalos, seu pai Ô piranha, tu tá com tensão? Ô piranha, você quer combate? Mataste a vontade Com os cavalos, seu pai Na mão esquerda eu toco a croc Na direita eu toco Se a piranha, eu vou Tá rando, não tá expirando Se a piranha eu vou Tá rando, não tá expirando Se a piranha eu vou Tá rando, não tá expirando Se a piranha eu vou Tá rando, não tá expirando Ô navinha, tá chumbada Sei que você tá tarada Ô navinha, tá chumbada Sei que você tá tarada Esprega a buceta na minha vara Eu gosto de fuder Só penso em pensar com você Se eu te pego eu te levo ao delírio Tentar a dona ou te encher de prazer Eu gosto de trançar Eu gosto de sentar Eu gosto de trançar Eu gosto de trançar Quando hoje eu vou ser Não dá pra me conter Minha danada, minha danada Minha danada, minha danada Valeu DJ Mateo, valeu DJ Renan E DJ LC tamo junto É a tropa dos Cria, mané Vamo que vamo Vamo de brava, vamo de brava Vamo de brava, vamo de brava V um de ponta minha, tá ligado? V um de ponta minha, tá ligado? Sousa Cê bajabou do serbao, que cê contamina do salemão Cê bajabou do serbao, ouve seus caras perdiçãs Cê bajabou do serbao, que cê contamina do salemão Cê bajabou do serbao, ouve seus caras perdiçãs Putar isso, cê sagina, chuba deu pra beleza Putar isso, cê sagina, chuba deu pra beleza Tô sabendo que o TH, tô sabendo que o bigode O ratão e o seu playboy, tô cortando essa aqui Tão fodendo pra caralho, comi tem mole é pudim Tão fodendo pra caralho, comi tem mole é pudim Tocca a bocada, capuca a bocada Soca a bocada, na fé e a canela Tocca a bocada, capuca a bocada Tocca a bocada, na fé e a canela Tocca a bocada, capuca a bocada Soca a bocada, na fé e a canela Tocca a bocada, capuca a bocada Tocca a bocada, na fé e a canela Tocca a bocada, comi, 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 comi Tocca a bocada, comi, 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 comi Tá com medinho, tá com medinho, tu perfecha com o meu socozinho Tá com medinho, tá com medinho, tu é de ter com o meu socozinho Ô piranha, tu tá com tesão? Ô piranha, você quer combate? Mata-se à vontade, com os cavalos selvagem Ô piranha, tu tá com tesão? Ô piranha, você quer combate? Mata-se à vontade, com os cavalos selvagem Eu vim, eu vim da chumbada, procura de tá churrada Eu não curto compromisso, o preço não leva nada Então, saca, 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 que o geodonça Então, saca, 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 que o geodonça Não consigo se controlar, tudo é sem cessagem Vai passear essa randa, nos cavalos selvagem Vai passear essa randa, nos cavalos selvagem Não consigo se controlar, tudo é que o geodonça Vai passear essa randa, vitória aqui do céu Faz muito tempo Faz muito tempo Ei, Thierry O tapa Vamos que vamos, hein O tapa Essa é a nova, essa é a braba Faz muito tempo Que eu queria te pegar Faz muito tempo Que eu queria te pegar Veio pra chumbada Ciente que tu vai dar Que vai trepar Que vai transar Que vai trepar Que vai transar Vodiquinha com skunk pro seu tesão aumentar Se tu tomar balinha, tu não vai se controlar Se a buceta piscou tem que dar 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 Se ela veio pras tombada Sabendo que tu vai dar Se ela veio pras tombada Sabendo que vai sentar Se ela veio pras tombada Sabendo que vai sentar Bebe o vodka Com o distante Que o seu tesão vai aumentar Bebe o vodka, um distante Que o seu tesão vai aumentar Não tem jeito, não tem jeito E vou cato com essa buceta Chupando no seu peito, não tem jeito Não tem jeito, eu como essa buceta Chupando no seu peito, não tem jeito Não tem jeito, não tem jeito Não tem jeito, eu como essa buceta Chupando no seu peito, eu como essa buceta Chupando no seu peito É o bicho, é o bicho, rapaziada Vamos de saideira, valeu? E aí MCDJ, tamo junto, seu puto Eu arrastei a novinha lá pra base Ela esplanou, eu tive que levar ela pra laje Ela gemeu, é, é, a noite toda Ela gozou fumando a braba e vendo a favela toda É, é, é... Novinha profissional Da buceta faz anal O Igo tá ligado legal Que tu senta gostoso no pau Novinha profissional Da buceta faz anal O Igo tá ligado legal Que tu senta gostoso no pau Novinha profissional Da buceta faz anal O Igo tá ligado legal Que tu senta gostoso no pau Novinha profissional Da buceta faz anal O Igo tá ligado legal Que tu senta gostoso no pau Novinha profissional Da buceta faz anal O Igo tá ligado legal Que tu senta gostoso no pau Eu vou descendo, descendo devagar Eu vou subindo, subindo sem parar Eu vou descendo, subindo, subindo sem parar Novinha profissional Da buceta faz anal O Igo tá ligado legal Que tu senta gostoso no pau Novinha profissional Da buceta faz anal O Igo tá ligado legal Que tu senta gostoso no pau Ela trava na ponta da FIC, prende, ela prende na ponta da FICS